A procura e o encontro com o Plínio é fundamental para esse disco. Acho que a gente se complementa muito. Eu sou muito mais metódico e o Plínio tem uma maneira que funciona, tem uma dinâmica muito funcional e ao mesmo tempo ela vai ramificada em vários caminhos diferentes de produção. Ele dá muito ouvido para o que a gente pensa e dá muito ouvido para os músicos. Ele é um cara muito sensível e generoso nesse sentido. E a gente se encontrou através, na verdade, através de duas pessoas, do Lucas Santana, porque eu ouvi o Parada de Lucas e achei incrível e achei que esse cara era bom para produzir um disco meu. E depois através do Zé Ricardo, que fez com que a gente fizesse, de fato, uma coisa juntos. Uma música chamada Nossa Festa é Real. E aí na hora eu falei, cara, o Plínio ia ser interessantíssimo para isso, que ele me dá essa resposta do eletrônico, do sintético, sabe, de misturar essas coisas. Eu sempre tive uma cabeça muito acústica e sempre toquei música muito acústica. Então era importante ter um cara como o Plínio. E foi fundamental por isso, porque ele não é um impositor, pelo contrário. É um cara muito disposto a perceber tudo o que a gente quer de linguagem e só transformar isso numa coisa, num resultado que seja agradável para a gente. Falta abrigo pro meu coração Você é o dilema do sistema operacional